Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje eu vim trazer o passo a passo desse suplá aqui, que eu achei ele lindo, e vim trazer o passo a passo pra vocês. Então, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é a diferença de fios, tá? Esse rosa aqui, eu fiz ele no rosa bebê e no barbante número 6 da Eco Brasil, tá? Ele ficou aqui, ó, com a medida de... Vou colocar bem na pontinha aqui e aqui. Ficou na medida de 43 centímetros, tá? Tanto faz, se aqui como aqui. 43 centímetros. A gente tá ventando muito aqui, tanto que se vocês verem que eu mudei de mesa é porque aqui na área não deu pra mim continuar, tá? Mais uma coisa que eu quero mostrar é a questão, a variação de peso. Eu vou dobrar o meu suplá aqui, ó. Dobrar ele e vou colocar ele aqui na minha balança, tá? Pra vocês verem. Zerou, agora vou colocar. Olha só, deu 156 gramas no fio Eco Brasil. Então, vou separar ele pra cá e vou mostrar agora pra vocês o que eu fiz no fio da Euro Roma. Numeração 6 também, que, ó, numeração 6 no verde limão. Esse suplá, eu vou dar o nome dele de esmeralda por causa da cor, tá, gente? Que eu achei essa cor aqui bem bonita também. E usei a agulha. Tanto uma agulha quanto, é, pra uma marca de linha, quanto pra outra foi a mesma, que foi a numeração 3,5. Então, vou medir aqui. Coloquei aqui bem na pontinha aqui. E aqui, e olha só, 43 centímetros também. E vou pesar pra vocês verem como que dá diferença de uma marca pra outra, tá? Então, aqui, quando eu terminar de fazer esse suplá, eu vou tá mostrando pra vocês num vlog quanto que deu pra mim fazer com 1 quilo, tá? Então, aqui, ó, a mesma numeração de agulha que eu fiz tudo na 3,5 e é o que a gente vai usar. É, gastei 181 gramas na cor verde, que é da Euro Roma. Então, gente, varia muito de fio pra fio, tá? Então, se você fizer aí e der uma quantidade de grama diferente, pode ser a marca do fio e também variação de ponto, né? Então, pode dar isso. E se você usar uma agulha de numeração diferente, pode acontecer também. Então, o que a gente vai tá usando pra fazer esse suplá vai ser o fio, né, da numeração que você quiser. Eu indico mais pra fazer suplá, é a numeração 6, tá? E vamos tá usando a tesoura pra arremate, a agulha 3,5, se seu ponto for normal, se seu ponto for muito apertado, pode usar até a 4, tá? E fita métrica, se você quiser medir o seu trabalho. Então, dado essa explicação, a gente já pode começar a fazer o nosso suplá. Bora lá? Bom, gente, então aqui a gente já vai começar e se você não for inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever aqui no canal. Ative todas as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? E dê seu joinha aí pra mim, que assim eu vou saber que você gostou do vídeo e vou tá trazendo mais conteúdo pra vocês. Pode compartilhar à vontade nas redes sociais e nos grupos de crochê que eu vou ficar muito grata a cada um de vocês, tá? Que assim vocês vão tá me ajudando a divulgar o trabalho e o canal também. Então, vamos começar aqui com o anel mágico. Se você não quiser começar com o anel mágico, pode iniciar aí com seis correntinhas que também vai dar certo, tá? Mas eu vou começar aqui com o anel mágico, pra ficar bem justinho. Então, eu faço o anel mágico dessa forma. Passo aqui, cruzando, né? Coloco aqui a minha agulha por baixo e aqui por cima já trazendo o meu fio e faço a minha primeira correntinha, tá? Aqui eu já tiro aqui dos meus dedos e aqui eu subo mais duas correntinhas que deu o total de três. Aqui dentro eu vou tá colocando aqui, é, dezesseis pontos altos contando com essas três correntes que eu subi. Então, pontos altos mesmo vai ser quinze, mas essas três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto vai dar o total de dezesseis pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus dezesseis pontos altos e já volto aqui com vocês, tá? Bom, já terminei aqui os meus dezesseis pontos altos, agora o que eu vou fazer é pegar essa perninha aqui que a gente deixou e vou apertar ela, puxar ela o máximo, tá? Então, aqui agora eu vou vir naquela terceira correntinha que a gente subiu, né? E vou fechar aqui com o ponto baixíssimo. E assim ficou a nossa primeira volta, né? A nossa primeira carreira. Aqui eu vou subir mais três correntes pra dar a altura do meu primeiro ponto alto, né? Dessa carreira. Laço meu fio, volto aqui no mesmo pezinho aqui, ó, e vou fazer mais um ponto alto, tá? Então, nessa segunda carreira vai ser dois pontos altos, aqui eu vou no próximo ponto alto. E vou colocar aqui mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ou seja, um aumento, né? Um aumento pra cada ponto de base. Então, em cada ponto de base eu vou colocar dois pontos altos. Vou seguir aqui a minha carreira fazendo isso, colocando dois pontos em cada ponto de base. Quando eu chegar no final da minha carreira eu volto com vocês, tá? Não é pra pular nenhum. Em cada ponto você vai colocar dois pontos altos, tá? Vou fazer a minha e já volto. Bom, então aqui, ó, eu já fiz o meu último aumento, que é no último ponto de base, né? E aqui, gente, se vocês deixarem, assim, mais largo, essa laçada aqui pra você fechar a sua carreira, vai ficar um espaço assim, ó. Mas se você ajustar bem ele aqui, ó, só mesmo nesse ponto. Ajusta bem e vem na terceira corrente e prende aqui com o ponto baixíssimo, vai ficar bem fechadinho, tá? Olha só, ficou bem fechadinho, não ficou buraco, não. Só se eu colocar o meu dedo, mas aí em qualquer um fica, tá vendo? Olha só. Então, se você puxar ele, é, ajustar bastante não vai ficar buraco não, tá? Então, aqui, vou subir aqui, mais três correntes, laço meu fio, vou deixar esse ponto sozinho, mas vou vir no próximo aqui, ó, e vou fazer dois pontos altos. Eu acho que eu peguei só uma perninha, tá? Então, eu laço meu fio, venho aqui, ó, e coloco dois pontos altos, ou seja, um aumento, né? Olha só, já coloquei. No próximo, vou colocar apenas um ponto alto. No próximo, um aumento. No próximo, somente um ponto alto. No próximo, dois pontos altos, ou seja, um aumento. Então, essa carreira vai ser toda assim. Um ponto alto sozinho e dois juntos. Um ponto alto sozinho, dois juntos. Um ponto alto sozinho e dois juntos. E assim, você vai continuar aí toda a sua carreira até chegar no finalzinho aqui. Quando chegar no final, eu já volto com vocês. Então, gente, aqui, eu já cheguei no final da minha carreira. Então, no último ponto meu aqui, eu tive um ponto de aumento, tá? Eu tive dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, todas as vezes que você terminar a sua carreira, você vai prestar atenção se terminou com um ponto de aumento. Se não tiver terminado com um ponto de aumento, alguma coisa na sua volta aí você fez de errado. Então, revisa aí a sua volta, porque alguma coisa não saiu certo. Porque sempre vai terminar com aumento. Porque nessa carreira anterior, a gente começou com um ponto sozinho, tá? Então, aliás, nessa mesma carreira, a gente começou com um ponto sozinho. Essa carreira aqui é aquela que a gente aumentou em todos os pontos, né? Então, aqui eu vou ajustar bem aqui esse fio. Vou vir aqui na minha terceira corrente. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Às vezes, eu não acerto o buraquinho certinho do ponto, porque eu fico olhando a câmera. E aí, eu não consigo acertar o lugar certinho na onde a agulha tem que entrar, tá? Mas aí, eu dou uma olhadinha e aí consigo colocar. Então, aqui eu vou subir mais três correntes pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Esse ponto vai continuar sozinho. Vou colocar mais um ponto alto no próximo ponto também sozinho, tá? E no terceiro ponto aqui que eu vou colocar um ponto de aumento. Então, ficou dois pontos sozinhos e um ponto de aumento. Aqui, vou continuar fazendo dois pontos altos sozinhos, um em cada ponto de base. Então, coloquei o primeiro, agora eu vou colocar o segundo. Observe aqui, ó, que é cada um em cada ponto de base. Agora sim, eu vou colocar dois pontos altos no mesmo lugar, que é o nosso aumento. Então, vou seguir toda a minha carreira fazendo isso. Dois pontos altos sozinhos, um em cada ponto de base. E no terceiro ponto que eu vou colocar aqui o meu ponto alto fazendo aumento. Então, se você observar aqui, ó, na nossa carreira, você vai ver que você vai ter dois pontos altos e um aumento. O aumento sempre será no segundo ponto do nosso aumento, tá? Então, olha só aqui pra você ver, ó, onde tá o nosso aumento, tá bem aqui. E olha, o nosso ponto alto de aumento é esses dois pontos altos aqui. E o meu ponto alto de aumento na próxima carreira foi no segundo ponto, tá? Então, sempre vai ser desse jeito. Eu vou seguir aqui a minha carreira até chegar no final. Quando eu chegar no final aqui, eu volto com vocês. Então, aqui já encerrei a minha carreira. Aqui eu vou vir a minha terceira correntinha que eu subi e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. Laço meu fio, venho no próximo ponto. Faço um ponto alto, que aqui eu já tenho dois pontos altos cada um em cada ponto de base. Vou no próximo e faço mais um ponto alto sozinho. Então, aqui, ó, em cima do meu segundo ponto alto de aumento, eu vou colocar aqui o meu aumento. Tá? Aqui são dois pontos altos. Então, aqui vocês perceberam que eu vou ter três pontos altos entre cada aumento. Então, aqui o meu primeiro, aqui o meu segundo, aqui o meu terceiro, sozinho, né, em cada ponto de base. E aqui no quarto ponto alto, em cima do segundo ponto alto de aumento da carreira anterior, eu venho aqui e faço o meu aumento. Então, aqui, ó, vai ser sempre dessa forma. Esse daqui foi um ponto alto entre cada aumento. Nesse daqui já foi dois, nesse aqui três, e assim sucessivamente. Você vai fazer aqui, aqui tem três, aqui nessa carreira, três pontos altos entre cada aumento. Depois, quatro pontos altos entre cada aumento. E assim, você vai seguir fazendo. Eu vou pegar aqui, ó, o meu que já tá pronto e vou mostrar pra vocês. Olha só, você vai fazer isso por nove vezes. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Nove vezes que você vai fazer. Quando chegar na nona carreira, entre um ponto de aumento e o outro, você vai ter sete pontos altos. Sempre terminando a carreira com o ponto alto de aumento, tá? Olha só, todos, você vai terminar o seu último ponto aqui vai ser com aumento. Se não for, dá uma olhada aí na sua carreira que alguma coisa você fez de errado. Eu vou fazer o meu aqui dando sequência. Quando eu completar as nove voltas, eu volto pra mostrar pra vocês qual o nosso próximo passo. E não se preocupe se ele começar a querer criar tipo uma ondulação, não se preocupe, porque as próximas carreiras não vai ter aumento, tá bom? Então, não precisa se preocupar caso o ponto de vocês seja mais aberto, né? Se for normal, não vai acontecer nada. Então, eu vou fazer a minha aqui e quando eu chegar no final da minha, com nove carreiras, eu volto com vocês. Então, aqui já subi as minhas nove carreiras e fechei aqui, ó, o meu último ponto alto foi com aumento e entre um aumento e outro eu fiquei com sete pontos altos. Entre, né? Então, aqui ficou dessa forma a minha base. Essa base aqui é a base universal pra tapete redondo, se você quer um tapete todo fechado, é isso daqui. Você só vai seguindo carreira aumentando aqui, é, da forma que eu mostrei pra vocês. Numa carreira, igual isso aqui é sete pontos altos, se você fosse seguir fazendo mais, você ia ficar com oito pontos altos entre um aumento e outro, nove pontos altos entre um aumento e outro, e assim por diante, tá? Então, isso aqui é a base mesmo. Aqui, eu fechei já a minha carreira com ponto baixíssimo e aqui eu vou subir quatro correntes. Três correntes é pra dar a altura já do meu ponto alto e uma corrente é pra dar a minha corrente de separação, tá? Aqui eu vou laçar o meu fio, vou pular esse ponto e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo mais um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta, não tem segredo, né? Você só vai colocar uma corrente apenas, tá? De separação. E pula um ponto de base, no próximo você faz aí o seu ponto alto. Vou seguir o meu por toda a minha volta, quando eu chegar no final eu volto com vocês. Então, aqui ó, já terminei a minha carreira todinha, colocando apenas uma corrente de separação, tá? Aqui eu, pra me fechar a minha carreira, eu vou contar aqui, ó, de baixo pra cima. Um, dois, três. Aqui no terceiro, um, dois, três. Na minha terceira corrente aqui, eu prendo um ponto baixíssimo, porque uma correntinha aqui, ó, lembra que a gente fez quatro? Uma correntinha pra dar espaço, como eu fiz uma corrente pra dar espaço em cada um desses intervalos, né? Aqui eu vou subir quatro correntes do mesmo jeito, tá? Um, dois, três e quatro. E vou fazer da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto, e dando apenas uma corrente de separação. Então, vai ser do mesmo jeito que eu fiz essa carreira de baixo, eu vou fazer essa aqui agora, tá? Uma corrente de separação, venho em cima do meu ponto alto e faço ponto alto. Uma corrente e ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer assim até eu completar toda a minha volta novamente e volto com vocês, de novo. Dando sequência aqui no nosso trabalho, eu já terminei a minha volta, já fechei aqui com o ponto baixíssimo na minha terceira corrente, e aqui eu vou subir aqui, ó. Três correntes, mais duas correntes. Três pra dar a altura de um ponto alto e duas correntes pra dar o espaço. Nessas duas carreiras aqui, a gente só colocou uma corrente de separação. Já nessa carreira aqui, que é a nossa terceira carreira de pontinhos vazados assim, eu vou colocar dois pontos, duas correntes de separação. Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui um ponto alto, duas correntes e ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes e ponto alto sobre ponto alto. A única diferença das carreiras anteriores é que eu vou colocar duas correntes de separação. Então, como não tem segredo, eu vou fazer a minha volta todinha aqui e quando eu chegar no final, eu volto novamente com vocês, tá? Aqui, então, já terminei as minhas três carreirinhas aqui de ponto vazado, né? Agora, que já fechei aqui na minha terceira corrente, fiquei com duas correntinhas aqui de separação, né? Agora, eu venho aqui dentro e puxo e faço um ponto baixíssimo pra me encaminhar pra dentro desse intervalo aqui. Aqui, eu vou subir aqui três correntes, uma, duas e três pra me dar a altura de um ponto alto. E aqui, eu vou colocar mais um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. Formando assim um leque, né? Então, aqui ficou. Dois pontos altos, porque essas três correntinhas aqui ficou valendo como meu primeiro ponto alto. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui, laço meu fio, vou pular esse primeiro aqui. No segundo espaço, eu venho sem corrente, venho aqui e faço mais um leque de dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos, tá? Laço o fio, pulo esse intervalo aqui, venho no próximo e faço outro leque. Esse aqui vai ser o nosso padrão dessa nossa volta, tá? Não vai mudar nada. Você vai pular um e no próximo você faz um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, é isso daqui que você vai fazer em volta de toda a nossa carreira. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês quando já tiver terminado essa nossa carreira, tá? Então, aqui já percorri toda a minha carreira aqui fazendo os meus leques de dois pontos altos, né? Então, agora eu vou vir aqui na minha terceira corrente, daquelas três correntinhas que a gente subiu, vou fazer um ponto baixíssimo, vou em cima desse próximo ponto alto aqui e vou fazer outro ponto baixíssimo pra poder chegar aqui no meio. Então, vou aqui e faço mais um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, já cheguei no meio do leque, agora eu vou subir aqui três correntes e aqui eu vou fazer três pontos altos contando já como com essas três correntinhas aqui como um ponto alto, tá? Então, eu fiquei com três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Já fiz o meu primeiro leque. Laço meu fio, vou pro próximo leque, pra dentro do próximo leque e vou continuar fazendo três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos. Se tiver qualquer dúvida, gente, deixa nos comentários que eu vou tá respondendo vocês, tá bom? Então, aqui, ó, a única diferença da nossa carreira anterior é que a nossa, o nosso leque aqui da carreira anterior tinha só dois pontos altos. E já esse daqui tem três pontos altos. Continua sendo duas correntes de separação tanto aqui quanto foi nessa carreira anterior, né? Então, a única diferença é que aqui vai ser três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Vou fazer isso em toda a minha volta, fazendo esse mesmo padrão, tá? De três pontos altos... Duas correntes e mais três pontos altos. Então, eu vou continuar fazendo o meu, vocês fazem a de vocês aí, e quando eu terminar a minha carreira, eu volto novamente com vocês, tá bom? Pra gente tá fazendo a nossa última carreira, essa daqui é a penúltima. Vou fazer o meu todo aqui e volto com vocês. Voltando aqui pra encerrar a carreira aqui com vocês, vou aqui na minha terceira corrente, das três correntinhas que a gente fez pra dar altura de um ponto alto, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque, tá? Então, aqui, caminhei por uma vez, dois, cheguei aqui no meio do meu ponto. Aqui eu vou subir mais três correntes, e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Então, contando com as minhas três correntinhas que eu fiz pra subir, fiquei com três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui, ó, e vou fazer um ponto picô, que é um ponto baixo, né? Laço o meu fio, venho aqui e completo o meu leque, que são três pontos altos. Olha só. Então, ficou três pontos altos, um ponto picô e três pontos altos. Se você quiser fazer só duas correntinhas aqui, pode também, eu vou fazer a próxima aqui, que vocês vão perceber a diferença, tá? Então, aqui, ó, vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas pra fazer o ponto picô só com duas correntinhas, vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó, pego nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo, tá? E faço aqui mais três pontos altos pra completar o meu leque. E vou mostrar pra vocês a diferença que dá, sendo duas correntes e três correntes. Então, você vai optar aí, se você quer ele mais bicudinho assim, ou se assim já é o suficiente pra você. Pra mim, assim já é o suficiente, tá? Então, eu vou fazer aqui, é, todos com duas correntinhas. Vou deixar esse daqui, porque um só não vai alterar em nada, e eu fiz pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, vou fazer mais três pontos altos. Não tô dando nenhuma corrente de separação, tá? De um leque pro outro, não tem corrente de separação. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Faço aqui, ó, pego nessas duas alcinhas aqui da frente, puxo e faço um ponto baixo. E aqui, eu completo o meu leque. Esse daqui vai ser o meu padrão por toda a minha volta, tá? Então, eu vou seguir fazendo isso. Quando eu chegar no final, eu volto pra mostrar pra vocês, pra gente já tá encerrando a nossa carreira. Porque essa é a nossa última carreira do nosso suplá. Então, eu vou terminar aqui e volto com vocês. Chegamos aqui no final da nossa carreira. Então, aqui, ó, eu venho na minha terceira correntinha aqui. E vou... Prender aqui com ponto baixíssimo. Eu gosto de fazer duas correntinhas aqui pra poder cortar o fio e arrematar. Mas você aí, cada um tem o jeito que gosta de arrematar, né? Então, você pode tá fazendo aí do seu costume. Aqui, agora, eu vou arrematar o meu fio. E assim ficou o meu suplá. Agora, aqui atrás, ó. Eu venho aqui. Trago aqui o meu fio. E vou esconder ele aqui por entre esses fios, tá? Continuando aqui. Bom, então, aqui, ó. Você vai puxar... Escondendo esses fios. E arrematando. Eu vou arrematar tanto esse, quanto esse fio aqui, tá? Que também precisa de arremate, senão ele vai desmanchar, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, se não for inscrito aqui no canal. E não esqueça de deixar um comentário aqui pra mim, tá? Deixe seu joinha também. Que assim eu vou tá sabendo que vocês estão gostando do que eu estou colocando aqui pra vocês, tá? Então, é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.